Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O mercado da bola para o Atlético, continua agitado, isso porque, o volante considerado grande revelação das divisões de base do esporte Recife, foi comprado de forma definitiva pelo time paranaense. O Furacão decidiu investir em sua contratação após receber o sim do técnico Felipão. De acordo com a apuração do portal Torcedores.com, a equipe adquiriu 70% dos direitos econômicos da joia por R$ 350 mil, em contrapartida, o Leão, ficará com 30% do passe a fim de lucrar com uma negociação futura. Vale ressaltar que ele assinou o contrato até dezembro de 2025 e o acordo prevê bonificações por metas atingidas e premiações por títulos na baixada. Estamos falando do volante, Carlos Eduardo, o Biro, de 18 anos, na atual temporada, Biro disputou 10 partidas pelo Furacão, 4 no Campeonato Brasileiro Sub-20, 4 na Copa São Paulo de Futebol Júnior e 2 no Campeonato Paranaense. Com boas atuações, foi convocado por Felipão para integrar o grupo principal nos últimos treinos do Furacão, inclusive, está inscrito pelo Furacão na Copa Libertadores da América. O Atlético estipulou uma multa recisória é de 20 milhões de euros, 105,1 milhões de reais, pela cotação atual, para evitar que o jogador seja sediado por clubes do exterior. O que você torcedor acha, do volante Biro, é um bom jogador para o Furacão? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.